Aroldo Bal é o rei das serpentes Olá galera que curta os vídeos de Aroldo Bal é o rei das serpentes Galera hoje eu Aroldo Bal é o rei das serpentes se encontro na cidade de Paulo Afonso Mas preciso no estado da Bahia Cidade essa cravada nas margens do rio São Francisco E a gente veio hoje aqui na Bahia Rodamos aí 220 quilômetros da cidade de Serra Talhada Prazer de apresentar para o nosso público Uma fã dedicada, uma fã que exerce a função de professora na cidade de Paulo Afonso Ela fez um contato aí com o Paulo, o pai do Guilherme E ela gostaria de dar um testemunho diante das nossas câmeras Segundo ela, nos últimos dias, ela viveu os piores dias da vida dela Por se encontrar diante de uma depressão, a doença do século, não é isso? Quantas pessoas não vivem com depressão? E na maioria das vezes chegam até a tirar a própria vida Ao conversar com a professora Rose por telefone Eu achei interessante a forma que essa seguidora contou a história dela por telefone E assim eu perguntei, você gostaria de falar isso para o nosso público? Porque eu faço questão de ir aí em Paulo Afonso Para me gravar e mostrar aonde o nosso conteúdo tem chegado Agora a gente vai seguir para o centro de Paulo Afonso A gente está chegando agora Então vem com a gente, vamos lá, vamos seguir Música O cavalo aqui é cavalo de cavalo, não é aquela porra Nem o ganho é do meu aí não É? Nem o ganho é do meu Aí é só cavalo selecionar O cavalo é aquele peó, esse que me tá ali, os caras matam logo Não é cacetada, porque... Olha o Arudo Oi Eu tô aqui, eu tô falando com ela, ela mandou um áudio agora Vamos ver Oi Paulo, eu tô aqui no hotel onde vocês estão Já tô aqui esperando vocês Pronto, a gente vai tá chegando agora no hotel aí Aonde a Rosa se encontra, não é isso? É isso mesmo A gente tá aqui no hotel Ilha Bela Não é isso? Hotel Ilha Bela, né? Hotel Ilha Bela Quando a gente tá hospedado Aqui no centro de Paulo Afonso Vamos contracinar com a nossa fã e ela vai contar algo pra gente interessante Hotel Ilha Bela 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 Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi, oi Tudo bem? Oi, oi Oi, oi Esse é o Guilherme Oi, oi Oi, oi É o qual? Você é? Seu senhor Paulo? O pai dele é Guilherme Tudo bom? Eu quero falar com você, tudo bem? Boa tarde Boa tarde Sou fã de vocês, cara Nós conversamos com você através do Zap Você tem uma história Você tem uma história pra nos contar Você tem uma história bonita pra contar Para o Haroldo Bal É o Rei das Serpentes E o Guilherme O Fenômeno E a gente veio aqui pra gente registrar Essa sua história e mostrar pra o nosso público Você estava exposta a dar essa entrevista aí pra o Rei das Serpentes Pra gente publicar lá no canal do Rei das Serpentes Sim Espero ajudar Muita gente também A Rose é a minha fã dedicada e a minha seguidora A qual tem uma história pra contar dentro das câmeras do Rei das Serpentes E a gente vai mostrar isso pro nosso público a partir de agora Eu tive duas depressões Na verdade eu tive duas depressões Essa última foi mais forte A primeira tinha meu irmão De família Minha família me sofreu muito Me expulsou de casa, essas coisas E aí meu irmão me ajudou muito Na primeira depressão E a segunda depressão foi quando ele faleceu Que aí eu pensei que meu mundo ia desabar Que eu não tinha mais ninguém Porque ele era tudo Tudo que eu precisava ligar era ele Então quando ele faleceu Eu não queria mais viver Eu não queria mais Queria estar trancado Queria estar no meu canto Eu queria Eu queria Eu cheguei até o ponto de querer me jogar do prédio da minha casa Aí certo dia Eu tava com minha filha no sofá Tava muito triste Qual a tristeza Não sei que tristeza era essa Que dor era essa Que eu sentia muito forte no peito Que meu filho chegou até a pagar consulta num cardiologista E não era nada E minha filha mexeu no YouTube E ela Aí ela passou um vídeo de vocês A abelha né Você dizendo Guilherme não joga pedra Não deixa eu jogar pedra Não Guilherme não joga não E aí eu disse Mãe deixa aí Aí ela deixou E foi a primeira risada de muito tempo Que eu não tinha andado mais Foi essa de Guilherme fenômeno Olha, tu tá fazendo o que aí? Eu tô Fale baixo Eu tô olhando Eu tô fazendo umas fotos do enxu aqui Fale baixo Tu vai pra não atrapalhar E aí deixa eu danar pedra Não, que porra de danar pedra Não dá de pedra não Se danar aqui vai me ferroar Se você me ferroar aqui eu mato Você vai me ferroar Que o infeliz Guilherme balançou Lago a pedra ali nas abelhas Olha aí Mostra aqui ó Esse vídeo já se tornou viral nas redes sociais Aonde a gente temos aí Eu acredito que mais de 30 milhões Em visualizações nesse único vídeo Porque o Guilherme aqui na pedra Foi um dos primeiros vídeos Rose, só pra me entender aqui Mais um pouco sobre a sua depressão Você morou um tempo com o seu irmão? Não Meu irmão foi quando eu cheguei De Vitória até Com dois filhos Vitória Vitória e Espírito Santo Vitória e Espírito Santo Certo Então quando eu cheguei Não tive apoio de ninguém Ele me apoiou Então assim Através de eu morar em roça Não ter energia Não ter água Então assim E aí minha vida Minha vida desmoronou E eu pensei que ia ali E aí foi quando ele chegou Ele me acolheu Eu não podia sentir o dor Que eu ligava Ele tava sempre comigo Então assim Nessa primeira Ele me ajudou E seu irmão ele morava na roça? Não Ele morava em Paulo Afonso Ele era enfermeiro de Paulo Afonso Certo Roberto E aí Mas aí Através dele eu vim Morar aqui em Paulo Afonso E ele pediu ao meu pai Que a casa do meu pai Desacupada Que deixasse eu lá com meus filhos Fiquei Foi momentos Muito difícil Eu passei ali dentro A casa do meu pai E aí Ele me ajudou E quando descobriu Com essa doença dele Eu larguei tudo Fui morar com ele Fui tratar dele O seu irmão adoeceu Depois que você veio Morar com ele Ele adoeceu Foi Depois que meu pai faleceu também É A doença do seu irmão Você pode falar? Foi um câncer do estômago Ele câncer do estômago E você acompanhou ele todos os dias No tratamento? Eu conheci o fim É isso Você por ser muito apegada Você presenciou tudo? Fui E aí Eu fui com ele pra Recife Ele se tratou no hospital das clínicas E sempre ele olhava pra mim E pedia pra eu ter força Que ele ia faltar um dia Eu dizia que ele não vai faltar Que eu Você não acreditaria que ele partisse? O médico dizia Que ele estava assim Eu disse Não, você não sabe nada não Não é mentira Tapava o ouvido Entra a casa dele pro banheiro Lá no hospital E chorava Dizia Meu Deus O que será de minha vida Se levar esse irmão meu? E aí Quando foi Dia 6 de janeiro Aí eu vim pra Paulo Afonso Que eu fui fazer um cirurgia no meio Deixei ele lá E ele me ligou Dia 5 Dia 4 Pedindo pra eu ir Levar o cirurgia dele Fui Levar o cirurgia dele Até aí Eu estava com Tendo força E quando a gente chegou lá Dia 6 de janeiro Quando eu subi Eu olhei Ele estava lá na cama E eu disse que ia tomar um café E ia descer E ia subir Quando eu voltei Ele já estava falecendo E aí Eu subi em cima dele Eu subi em cima dele e E a ele que não fosse embora O que será de mim sem ele? Que era muito apoio Que eu tinha Era do meu irmão E antes dele morrer Ele me pediu Que prolongasse um canto Eu ia ser feliz Eu ia sofrer Mas eu ia ser feliz E aí Eu fiz o que ele pediu Só que Eu não aguentei Quando o seu irmão Ainda estava em vida É Você não vivia Os dias de depressão não? Não Eu tive uma depressão Mas aí Com ele vivo não O meu só foi o começo No começo Porque foi quando eu vim embora E tudo mais Aí eu superei Mas essa última Fá pior Você vivia os dias difíceis? Ah Eu queria pular do Do meu prédio Eu não queria mais viver Eu não queria Eu não queria Eu não queria A vida pra mim não existia A vida pra você perdeu o sentido? Não Perdeu Eu só via mais no médico Do que em casa É O médico dizia Que eu não tinha nada Que eu ia ter E ter força Eu digo como eu vou ter força Na escola também Eu tive muita ajuda na escola né Dos colegas de trabalho também Você passou pelo tratamento Por especialista Passei Fui para psicóloga Fui para psiquiatra Foi diagnosticada essa depressão? Foi Mas assim Não tinha Eu não queria saber Eu não ouvia de psiquiatra Eu não ouvia Eu não ouvia Eu queria O meu pensamento era correr Eu queria estar preocupando Isso está presente gente Em quem tem Essa doença psiquiatra né É A depressão É uma É uma doença Que Eu posso Assim Eu não tenho um bom conhecimento dessa área Mas pelo que eu vejo De as pessoas passarem E alguns testemunhas Assim deu Da Rosimere É A depressão É uma doença que mata calado Mata calado É Você foi analisado Eu acompanho Até mesmo alguns vídeos De pessoas dando testemunho Aqueles que Sobreviveram Sobre Uma Uma doença tão calada Que nem é a depressão Na maioria das vezes É percebido por pessoas Que nos amam As pessoas que Estão presentes no nosso dia a dia São os irmãos Filhos E Marido Ou esposa Nesse caso Outras pessoas É quem vê o seu problema E Dificilmente A pessoa que vive Uma depressão Ela consiga buscar Ela consiga buscar A solução Por conta própria Sempre ela vai precisar De ajuda De pessoas ligadas No seu dia a dia Aquelas que não tem Essa recuperação Aquelas que não tem Essa ajuda Dos parentes Acaba chegando Até mesmo A cometer suicídio Não é isso? Acabam cometendo suicídio O que é confirmado Por Milhões de vídeos Publicados aí Nas redes sociais Mostrando isso no dia a dia É Por isso que é bom A gente ouvir aqui Esse testemunho Dado pela Rosemary Porque Para mim Eu recebo Essas imagens De uma forma Eu vejo isso Como uma missão Cumprida Porque Os nossos vídeos A nossa intenção É levar os conteúdos Para as redes sociais Onde a gente tem aí O retorno do carinho Dos fãs Dos seguidores Pessoas que curtem Os nossos conteúdos E passam a compartilhar E os nossos vídeos Chegaram Em um momento difícil Para a Rosemary E Hoje Ela está aqui dando um testemunho Que foi curada de uma depressão É uma doença silenciosa E isso Meu filho chegou Procurar alguma coisa para a mãe assistir Eles ficaram nervosos Você chorando direto Você sabe o que é Aroldo Eu estava doente Foi assim Ri demais E aí Chamou a atenção Dos meus dois filhos Meu filho que já conhecia Aí eu já conhecia Vamos Vamos se inscrever Vamos botar E aí começou A gente ver vários vídeos Teve na rede também Ele cortou a clara Ela era por causa do melão velho podre O melão velho podre E se fosse o cara Eu quase que era para assustar ela Naquela queda O melão podre Aquele melão ali Ele achou em algum lugar Eu acreditava que o melão tinha caído em um caminhão de mudança E ele pegou Ele levou para lá E comeu Não tinha um pingo de doce Pensa no melão Partiu de algum melão Tirou um pedaço Quando ele chegou naquele carro Na roça velha Naquele carro Ele só presta para perturbar com aquele troço Ele pegou E se aproximou Eu estava deitado nessa rede Eu já estava há um bom tempo Desembalançando nessa rede Porque é normal Nas casas de campo Depois do almoço A gente está ali Aquele balanço na rede E aí Essa Trepeça chegou Eu não percebi Que o diabo o facão estava naquele lado Ele pegou ali Deu aquela pancadinha E o passar inteiro Eu caí Foi como se fosse um filho da nuca Eu entendo Mas eu fiquei tão pegado Naquele dia Agora é ligeiro Ele já passou Colocou o facão Eu nem lembrei de pegar o facão Que eu ia atrás dele Porque se eu pego ali Eu achei o pernice no fim dele Eu saio sem poder nem respirar direito Eu saio sem poder nem respirar direito Eu saio daquelas raízes do pernilho Que tem no chão Ele também nunca tem me perturbado Mas também de vez em quando Só dá para o pé do vinho dele Que eu acerto e cheio Primeiro vinho Eu apresentassei a pernilha Ele foi se meter para o pé da cama Para saber se estava gravando Eu passei no chato Ele quase caiu E isso é bom É Eu dava uns cacete neve Que é para ele se acordar Tem momento assim que apaga Daquele apagando em mim Ainda dá uma tristeza Olha gente Só lembrando aqui A Rose falou que Antes de saber que a gente estava aqui Ela falou aqui Que não tinha conhecimento Que a gente se encontrava na cidade de Paulo Afonso A gente fez uma surpresa Eu vim a Paulo Afonso Eu não avisei para a Rose Eu estava vindo Então chegamos aqui na cidade de Paulo Afonso Eu fiz uma busca pela residência da Rose E fiquei sabendo através do filho dela Que é funcionário do hotel Ilha Bela Não é isso? Ele trabalha aqui no hotel E ele falou Olha vem para cá para o hotel Que eu vou chamar a manhinha para aqui E assim a gente fez A gente veio para cá O Paulo foi mantendo contato com ela Através de áudio Pelo aplicativo WhatsApp E a gente veio para o hotel E ao chegar aqui no hotel Nós aguardamos a chegada da Rose E a gente veio até o quarto Para a gente dar início a essa gravação A qual ela está explicando aqui Sobre essa passagem da depressão Que ela viveu nos últimos dias Eu não estava esses dias Não passei esses dias bem Que quando a gente tem uma depressão assim Não fica 100% Mas eu estou quase 100% 99% E aí eu estava na minha casa Meu filho me ligou Me comunicou que o rei da Serpente estava vindo Para que vá para o Alfonso Foi uma notícia assim Me levantou meu astral Foi maravilhoso Maravilhoso Me arrumei Botei logo Guilherme e Fernando da Raruda Lá na televisão Que eles não saem perto de mim mesmo Então Quando eu cheguei aqui Encontrei Me emocionei E estou amando Estar aqui com eles Eu só queria até agradecer Rússio pelo carinho Por você buscar a comédia Nos nossos canais Porque isso é de grande importância Para a gente É ter uma fã Que passou por esse problema E hoje se recuperando Assistindo os nossos vídeos Ô palhaço Você está mexendo no celular dela aí Para quê? Estou olhando as fotos aqui Mas não E sai na sua intervenção Deixa o telefone da fã Não deixa não Não pode mexer em Rússio Bota um�inho Bota ele Bota também Bota ele Bota ele Bota aí Bota aí Pelo menos Se vai se divertir muito mais É aqui ao vivo Aqui você vai ter aquele negócio Nem correr outra Ele pega Vai ter Cozo na Bíblia Coz é teu pai Aquele cozo Ali Ali sabe Ali sabe o que é peixe Se brinca esse cajão não é nem filho do pai dele. O pai dele pegou ele no hospital e está criando para fazer. Não tem nada a ver não com o pai dele. Porque ele chama de pai, né? Porque o pai dele é um torcedor grande dele. Esse cajão sabe bem que é o pai dele? Sim, gostou de você. É bem cheiroso. Agora você cheirando o pescoço dele, ele só viu o fedor de milho de cavalo. O peço pegando naqueles colos velhos de cavalo. Tu tomou menos banho hoje? Tu tomou banho hoje? Tu tomou banho hoje? Tu tomou banho hoje? Nesse frio acontece que tu estava tomando banho. E para quem tem? E para quem tem? E para esquentar a água lá? Tu tomou banho de água quente. Lá na fazenda é um fedor de milho de cavalo. Que fedor da peste esse? Quem salvou ele é o meu gibão. O meu gibão foi molhado e paga um fedor de milho de cavalo. Que cheirosinho! O fedor está impregnado na pele dele. O fedor de cavalo. Só é qualquer peça. O vagabundo dá o dia todo, né? E você não vai ter caga-roça. Tu já viu o cavalo dele, o tamanho do gosto do cavalo? Já! Agora é isso, ó. Dá feijão, pão, 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 pão. Todo bagaceiro aqui lá. Esse aí dele não tem o que comer. Estava comendo umas carrascas de água. Goiado, né? Estava comendo umas carrascas de água. Foi jogado no multular. O que eu acredito que aquele caga-roça vai morrer. Tem o que ele sai juntando as comidas nas casas de primeira de parvalho. Comendo pão! Aí ele pega, junta as comidas para dar o carrinho do cavalo. O busto do cavalo para achar uma regra preta. E ele com aquele caga-roça para cima para baixo. Eu vou fazer ele. Então é isso aí, galera. A comédia está feita. A Rose é uma jovem super divertida. Hoje a história que a gente está contando é a presença da nossa fã e seguidora, a Rosemary, professora. Você é professora em que área, Rose? Eu sou da área de História e Geografia. História e Geografia. Sempre exerceu a função aqui em Paulo Afonso. Sempre, sempre. Paulo Afonso, gente, é uma cidade cravada nas margens do rio São Francisco, bem próximo do estado de Pernambuco. Nós viemos da cidade de Serra Talhada e eu acredito que nós rodamos aí uns 220 quilômetros até a cidade de Paulo Afonso. É bem próximo da nossa cidade. O vídeo de hoje foi a gente mostrando aqui a nossa fã e seguidora dedicada do Rei das Serpentes e do Guilherme o Fenômeno. E eu fiquei sabendo também, Rose, que por você ser professora, fiquei sabendo que os seus alunos também curtem os nossos conteúdos lá nas redes sociais. Aos alunos da Rose, está aqui o alô do Rei das Serpentes, o alô do Bauer. Só quero agradecer a todos vocês por curtir os nossos conteúdos. Alô do Bauer e Guilherme o Fenômeno está aqui. Fica só no celular, só no WhatsApp, menino. Sala 9 e sala 20 do Colégio Georgina em geral. Sintam-se abraçados por alô do Bauer, o Rei das Serpentes do YouTube. Estamos juntos e é nós, galera. Valeu! O Guilherme, como foi o nome? Valeu! 28 do 7 de 2019, Paulo Afonso completando 61. Pera, tu sabia que também é o meu adversário hoje também? Eu sabia! Agora eu tenho uma surpresa para você mais tarde. Eu tenho uma surpresa para você mais tarde, para você comemorar essa festa muito importante.